Olá, crianças! Nossa aula de hoje é de filosofia, tá bom? Olha lá no livrinho de filosofia da página 301 até a página 303, tá? Lá nas fichas também, tá? 301 a 303 a página. Então, coloca aí, tá certo? O livrinho e vamos continuar falando sobre um diálogo construtivo. O que é um diálogo construtivo? E aí, gente, é quando a gente traz informações que façam favorecer aquele conteúdo, né? Que a gente possa entender o que o outro quer dizer e o outro entenda o que a gente quer dizer, não é? Olha só, um bom diálogo consiste em ouvir com atenção, né? Procurar acrescentar boas soluções para resolver o problema do outro, né? Do seu colega. Então, olha só. Em um diálogo, pode ouvir a frase Eu concordo com a sua opinião, certo? Tem até aí na página 302, onde fala assim Eu concordo sempre com a sua opinião, tá? Isso aqui, eu concordo, vai ser bom. Quando um concorda com o outro no diálogo, é bom. É bom porque vai ter um bom diálogo, certo? Mas a gente consegue fazer um diálogo, um bom diálogo quando alguém diz assim Eu discordo, por quê? E aí, gente? Quando alguém discorda da sua opinião, a gente consegue fazer um bom diálogo? Sim. Por quê? Porque tem que ouvir a opinião do outro. A gente tem que saber essa troca de informações, entendeu? Respeitar a opinião do outro. Então, a gente consegue, sim, fazer um diálogo Quando a pessoa está discordando da nossa opinião. Só que aqui, ela vai ter que dizer o porquê, né? Vai ter que explicar o porquê e vocês vão conversar Para chegar na conclusão certa e resolver aquele problema, não é? Outra questão é quando fala assim Eu tenho outra ideia E aí, olha só, até aqui no seu livrinho, na página 302, tem também Eu tenho outra ideia E aí, o diálogo vai surgir, vai ser concluído Quando outra pessoa tem outra ideia? Pode, será? Pode sim Quando outra pessoa tem outra ideia, a gente tem que ouvir a ideia do outro, não é verdade? Ouvir a ideia do próximo e saber resolver o problema, não é? Chegar em um consenso para resolver a questão do outro e a nossa, não é? Isso é um bom diálogo, tá bom? Então, aí, na página 302, com a lupa na mão, você vai conversar com seus familiares sobre o diálogo Que a gente já vem estudando, desde sempre, as formas de diálogo, não é? Peça a eles que contem para você o ponto de vista deles sobre o quanto o diálogo é importante E com a ajuda deles, anote nas linhas abaixo os pontos principais que eles falarem do diálogo, tá certo? Porque o diálogo é importante, aí você vai anotar embaixo as questões que eles falarem, tá certo? E vamos continuar aí na página 303 Nessa página agora, crianças, vamos lá, mão na massa Com toda essa conversa sobre diálogo, você vai agora pensar sobre o assunto, tá certo? Por isso, com a ajuda do seu professor, vamos elaborar um quadro de diálogo Vamos lá, depois de tudo isso que a gente já estudou, todas essas aulas que a gente vem estudando sobre o diálogo, tá certo? E nesse quadro, a gente vai colocar o que é importante para um bom diálogo E o que não é bom para um bom diálogo Olha só, a tia vai dividir aqui o quadro, tá? E vamos lá O que é importante para um bom diálogo, gente? Que a gente já estudou Vamos pensar Olha só, a tia vai colocar algumas coisas Mas você pode aí lembrar, ir estudando no seu livro e anotando, tá certo? O que é bom para um bom, para ter um bom diálogo Olha só Atenção, não é? Primeiro, né? Temos que ter atenção na conversa do outro Olha só Atenção Temos que fazer mais o que? Saber ouvir, né? Não é importante ouvir a opinião do outro É importante, não é? E o respeito? Isso, respeitar a fala do outro, não é? Respeitar Respeito Deixa eu colocar aqui respeito, tá? Olha só Por que ter atenção? Porque se o outro estiver falando E a gente não estiver dando a mínima Ele não vai gostar, né? Para ter um bom diálogo, a gente tem que ter atenção Ouvir Lembra que a gente estudou sobre a escutatória, né? A gente tem que primeiro saber ouvir Para depois saber falar De acordo com a conversa E achar ali Uma solução para o problema Não é verdade? Olha só Por que? Porque a gente tem um bom Em um diálogo A gente tem que saber Se colocar no lugar do outro Para ter um bom diálogo A gente tem que saber, né? Saber se colocar naquela situação Que a outra pessoa está, né? E assim Respeitar Aquele momento Respeitar a opinião Daquela pessoa, tá certo? Então vamos lá Mas agora O que não é bom para um diálogo? E aí, gente? O que não é bom para um diálogo? Olha só Em um diálogo Temos sempre que falar a verdade Ser sincero, né? Verdade? Então, ó Mentiras Mentiras Não é bom para ter um bom diálogo Nada de mentiras Em um diálogo Temos que falar sempre a verdade Ser sincero Assim vamos resolver todos os problemas E chegar na solução certa, tá? Então vamos lá Falar sem deixar o outro falar Isso aqui não é bom Falar Sem Deixar Que o outro fale, né? Vamos lá Que o outro Fale Falar Falar sem deixar Que o outro fale Aí Só você quer ser ouvido Só você quer falar E o outro A gente precisa saber Ouvir o outro também, né? Isso não está certo E também Por último Aqui a gente pode colocar Não respeitar Não respeitar a opinião do outro Não respeitar A opinião Do outro E aí, gente A gente tem que saber Respeitar a opinião do outro Não respeitar a opinião do outro Não vai dar certo, né? Cada um tem sua opinião Então a gente tem que saber Respeitar, tá bom? Então responda A atividade sim aí, tá bom? E até a próxima aula Tchau, tchau E aí, tchau Tchau E aí, tchau E aí, tchau